Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e vamos para mais uma notícia aí pessoal, o Facebook Gaming, plataforma agora ficará apenas no aplicativo principal, ou seja, o Facebook Gaming, pelo visto vai por água abaixo, a partir do dia 28 de outubro, a meta moverá os jogos, transmissões e grupos do Facebook Gaming para uma sessão no aplicativo principal, vamos saber como que vai acontecer isso aí. O Facebook divulgou nesta terça-feira, já notícia um pouquinho velha, do dia 30, que a partir do dia 28 de outubro deixará os jogos, transmissões e grupos da plataforma Facebook Gaming apenas em uma sessão no aplicativo principal, ou seja, o app separado será encerrado. Queremos entender nossos sinceros agradecimentos a todos vocês por tudo que fizeram para construir uma comunidade próspera para fãs e jogadores desde o lançamento do aplicativo. Afirmou a equipe do Facebook Gaming em mensagem para a comunidade do app, este realmente foi um esforço liderado pela comunidade para trazer novos recursos de games para o Facebook, complementa o comunicado. Por outro lado, o Facebook enfatiza que ainda buscará completar seu principal objetivo, a missão de conectar os jogadores, criadores de conteúdo e fãs de games, o que indica novas mudanças em relação aos jogos na plataforma. Sabemos como os jogos são importantes para a nossa comunidade e continuamos comprometidos em conectar as pessoas com o conteúdo que elas amam. O aplicativo independente do Facebook Gaming tem sido um ambiente incrível para nossa equipe testar e iterar uma ampla variedade de recursos e produtos específicos para jogos, e muitos desses recursos estarão disponíveis no aplicativo principal do Facebook. Continuaremos a apoiar nossas comunidades de jogos, desenvolvedores e criadores no aplicativo principal do Facebook, onde centenas de milhões de pessoas jogam, assistem a vídeos e se conectam em grupos sobre jogos todos os meses, disse o porta-voz da Meta. O Facebook Gaming foi lançado originalmente em 2020, foi criado para disputar espaço com a Twitch e o YouTube, principais concorrentes como plataformas de streaming de jogos. No entanto, o aplicativo não teve vida fácil desde os seus primeiros passos, ao ter conflitos com a Apple e a loja da App Store, além de outras regras que comprometeram a expansão da ferramenta de transmissão ao vivo de games. Adicionalmente, o Facebook Gaming demonstrava uma queda considerável na audiência nos últimos meses, segundo dados levantados pela Streamlabs. O recurso teve um declínio de 51% nas horas assistidas ano a ano e representava somente 7,9% de participação no mercado de streaming. Apesar do encerramento do app, separado do Facebook Gaming, a Meta está experimentando novas formas de desenvolver uma plataforma de transmissão ao vivo com recursos semelhantes da Twitch. Além disso, a empresa procura testar novas ferramentas para usuários, como o lançamento de um serviço de atendimento ao consumidor. E é isso aí então, pessoal.